Os astrónomos da NASA acabaram de descobrir uma nova lua na órbita de Neptuno. A descoberta foi feita durante o estudo de imagens de arquivo enviadas pelo telescópio Hubble. Trata-se da 14ª lua identificada na órbita do planeta. A maior das luas de Neptuno continua a ser Tritão, descoberta em 1846.